Senadora, eu queria ouvi-la sobre a questão do aborto. Qual é a sua posição a favor da liberação, a favor de manter a legislação como está, ampliar, restringir, enfim, o que a senhora pensa sobre isso? Eu sou favorável à manutenção, o Código Penal já prevê e nós temos três exceções, feto anencefalo, risco de morte da mãe e estupro. Essas exceções já estão abarcadas na nossa legislação e são suficientes para resolvermos os problemas que temos. Temos que tomar muito cuidado, sim, sempre, porque isso é uma questão de vida e eu sou cristã, sou a favor da vida sempre, sempre, sempre. Agora, essas exceções foram cuidadosamente estudadas, a questão do feto anencefalo e tudo mais. Agora, o que nós precisamos dentro de um programa de saúde é trabalhar na prevenção e o SUS fornece, fornece DIU, fornece os procedimentos, inclusive, laqueadura e a vasectomia. Agora, no Senado, nós aprovamos sem a necessidade de anuência do cônjuge. Gente, isso era um absurdo, sabe? Um absurdo a obrigatoriedade de anuência do cônjuge quando você precisa fazer uma laqueadura ou uma vasectomia. Isso nós derrubamos, estamos aguardando, não sei se já foi sancionado ou não, espero que sim. E, além disso, a idade mínima para fazer, nós baixamos de 25 anos para 21 anos. Então, isso já vai ajudar sobremaneira. É muito melhor você evitar a gravidez do que você ter que discutir essas outras questões. Mas, nós também temos juízes usurpando os seus poderes, mas, enfim, eu acredito que seja o suficiente. Se nós conseguirmos apenas cumprir o que já está na legislação, está de bom tamanho. Essa é uma questão profunda, eu sou a favor da vida e o Estado é laico, mas, né, eu tenho que cumprir a lei. Independente de quem quer que, da opinião tua, né, interna, seja de cunho religioso ou não, o que importa é que você cumpra a lei. É uma obrigatoriedade nossa, né? Isso, né? Isso, né?